Fala galera, Matheus aqui, Gamer Sem Regras. Pessoal, hoje é quarta-feira e hoje é dia das nossas lives aí, né, que o pessoal adora. É segunda, quarta e sábado, né? É nove horas e tal. E hoje tem vários assuntos aí, então eu tava seco pra fazer a live, né? Na verdade eu acho que a live ia bombar hoje, cara. Mas, infelizmente, a gente não vai poder fazer a live hoje, cara. E como eu sou um cara aí que eu gosto sempre de tá explicando pra vocês o que que tá acontecendo, então eu achei que valia a pena fazer um vídeo pra tentar ser o mais claro, o mais transparente possível, né? Então é o seguinte, segunda-feira a gente teve ali a live e tal, foi muito boa, a gente falou de vários assuntos, fez as nossas zoeiras, normal, como já é de costume, né? Bem tranquilo e tal. Porém, a dona Google, né, e o seu YouTube resolveram classificar a nossa live aí de segunda-feira, né, como bullying. Não sei porquê, velho. Vai ver, ela achou que a gente tá pegando muito pesado com os cachistas, né? Mas, enfim, realmente eles não explicam muita coisa, velho. Apenas colocaram lá que meu vídeo foi classificado com teor de bullying, sei lá, não sei porquê. Mas, enfim, e daí o vídeo foi privado, né? Foi meio que bloqueado lá e tal. Se você for lá e tentar assistir a live de segunda-feira, você vai ver que ela não tá no canal, ou se tiver, você clica, ele não abre. Enfim, isso aí é o de menos, né, cara? Ah, perdeu o vídeo lá, tudo bem. Às vezes eu apagava mesmo algumas lives e tal, não tem problema. Porém, o problema, cara, é que quando você toma um flag assim de que o Google acha que você tá fazendo bullying, eles te dão lá um gancho de três meses sem poder fazer live, cara. É isso mesmo. Pra mim é uma punição bem zoada, né? E, assim, eu contestei lá, né, cara? Eu entrei com um pedido de contestação e tal, e agora tá nas mãos aí do Google decidir se ele vai acatar ou não, né? Eu reclamei, né? Eu falei que não, que eu achava que não era e tal, e beleza, e tá lá pra eles decidirem. Então, é ter algumas considerações que eu achava que valia a pena fazer. Seguinte, os vídeos no canal normais aí que vocês assistem aí, que eu upo todo dia e tal, vai continuar normal porque isso aí não foi afetado em nada. Porém, as lives, como eu falei, né, se eu tomar essa punição aí e ficar mesmo sem voltar atrás, né, cara, eu vou estar impedido de fazer live aí durante três meses. Então, as lives vão ser substituídas aí, talvez o Thiago faça, ou o Drake, vão continuar a iniciativa aí, né, cara? Porque eu vou estar debilitado devido ao boicote, né? Isso, assim, é um boicote do YouTube, né? É, cara, eu não sei se eu vou fazer, assim, um canal secundário, ou um canal, vamos pôr, no Twitch, outra coisa assim, porque eu não sei. Se eu fizer, eu aviso aí depois, cara, mas talvez eu faça, talvez não, sei lá. É que a gente, eu fui pego meio assim de surpresa, né, não esperava, então eu não tinha um plano B e tal, então se eu for fazer vai ser daqui a alguns dias e etc. Outra coisa, cara, tinha uma galerinha ali, bem gente boa, né, os caras aí que chegam junto e tal, e gostava de contribuir e ajudar o canal com o superchat ali durante as lives e tal. É sempre a galera ali, o Itzspy e os outros caras ali que eu sempre até, às vezes, decoro, assim, né, o Lobato, o André, é que eu não consigo lembrar o nome de todo mundo, mas tem vários caras ali, velho. Infelizmente, agora não vai dar pra vocês dar mais contribuição dessa forma, né? Porém, eu venho lembrar aqui vocês, de novo, né, que eu tenho um apoia-se aí, né, a gente tem um apoia-se do canal aí, então, é, caso vocês queiram ajudar através, continuar dando suporte, é, durante o nosso período aí de boicote, né, aqui está o meu apoia-se. É, bem tranquilo, se você não sabe como funciona o apoia-se, é só entrar aqui, assistir o vídeo aqui, eu explico bastante coisa, o link tá aí na descrição, né, então, é, vale a pena, cara. Se você quiser ajudar o canal aí, é muito bem-vindo, né, qualquer suporte, qualquer ajuda, é muito bem-vinda. E é isso, então, galera, então eu tô aqui numa fase que eu tô esperando a resposta do YouTube, né, pra ver aí se ele acatou o meu pedido ou não, mas, por enquanto, eu tô mesmo bloqueado de fazer live, né. Aí é o seguinte, cara, se ele resolver acatar o meu pedido, a gente volta aí, né, eu vou fazer a live da Vitória aí, né, da volta por cima, mas se ele não acatou, eu vejo vocês em dezembro, galera, porque só lá que eu vou poder fazer a live de novo, né, infelizmente, cara, é o boicote, né, a gente tem que entender aqui. É normal, né, cara, quem tem canal no YouTube aí, acho que já passou por isso aí, não é a primeira vez, eu tenho certeza que também não vai ser a última, né, acontece fazer o quê? O YouTube é muito instável, né, ele faz umas coisas que a gente não entende de vez em quando, né, paciência, né. Mas, enfim, galera, então é isso aí, né, uma pena, tal, eu queria ver vocês na live aí hoje, né, mas acho que não vai dar mesmo, e fica pra próxima, então, né, ou fica pra dezembro, quem sabe. Falou, galera, até amanhã, fui!